Pessoal, vamos falar sobre algumas falas do Paulo Guedes num evento que eles teve, que deram muito o que falar, tá? Eu achei as duas coisas muito boas, mas teve um pessoal que não gostou não de uma delas. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Fogo na Bandeira e Desayuno. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só que maravilha. Eu, sinceramente, não acredito nisso, mas o Paulo Guedes falou que a privatização dos Correios e da Eletrobras deve sair neste ano ainda. Olha só que maravilha, né? Se acontecer, seria ótimo. Eu sei que a privatização da Eletrobras está bem encaminhada. Apesar do TCU estar fazendo tudo para segurar o processo, para não privatizar, apesar do Lula estar falando para o pessoal que, olha só, se comprar vai perder porque eu vou tomar de novo, vai nada, Lula não tem como ganhar essa eleição. Então, apesar destes pesares, eu acredito que a da Eletrobras deve sair este ano, sim, tá? Tem tudo para sair este ano. Já está bem encaminhada, já passou pela Câmara, pelo Senado, então agora é só uma questão mesmo de operacionalizar junto ao TCU, não deve ter grandes problemas, né? Agora, o que está acontecendo, né? Ele falou também dos Correios. A dos Correios é mais complicado. Por quê? Passou na Câmara, é verdade, mas ainda precisa passar no Senado. E vocês sabem, o Senado não está muito jogando do lado do presidente, não. Ao contrário, eles querem segurar essa privatização porque, como todo político tem lá os seus afilhados, pendurados em função lá dos Correios, eu não estou dizendo aqui que todo mundo que trabalha nos Correios é pendurado por deputado. O que eu estou dizendo aqui é que, nas altas escalas, principalmente dos Correios, é cheio de afilhados de deputado, de amigo de deputado, de peixe de deputado lá dentro daquele negócio que ganha uma fortuna sem fazer nada, ao contrário, só esbanjando, só tomando decisão ruim lá naquele negócio, né? Então, realmente, seria ótimo se saísse a privatização dos Correios. É uma coisa que está mais do que na hora de fazer isso. Porém, é aquilo que eu falo. O que vai acontecer? Ainda falta o Senado aprovar este ano. Este ano é o ano de eleição. Então, não espere muita boa vontade do Senado nesse tipo de coisa. Eu não acredito que passe a dos Correios. Infelizmente, adoraria que Paulo Guedes estivesse certo, mas eu não acredito que passe a dos Correios este ano. Porém, com a reeleição de Bolsonaro, eu acho que tem tudo para acontecer ano que vem. Ano que vem, Senado novo. Na verdade, a renovação do Senado nem é tão grande assim. A renovação do Senado este ano é de um terço. O Senado, vocês sabem, cada estado brasileiro tem três senadores. Então, numa eleição são eleitos dois, na outra eleição é eleito um. Então, nessa agora vai ser eleito um senador por cada estado apenas. Então, é uma renovação parcial. A maior parte dos senadores vai continuar sendo senador. Não precisa se preocupar com eleição este ano. Mas, ainda assim, o fato de um terço estar focado em eleição, meu amigo, pode ter certeza. Os outros também, tem muita gente que vai se candidatar, tem muita gente envolvida com política partidária. Então, pode ter certeza que é muito difícil passar qualquer coisa no Senado este ano. Então, vamos ver. Tomara que Paulo Guedes esteja certo. Tamo contigo, Paulo. Aí ele falou também sobre a questão dos aeroportos e coisa e tal, que acabou ficando para o ano que vem também. Infelizmente, mais privatização. É aquilo que a gente fala. Eu reconheço o esforço do governo Bolsonaro de privatizar. Eu esperava mais. Mas as dificuldades estão aí. Não é fácil passar essas coisas no Congresso. O Congresso fez jogo mole. O STF faz um jogo de segurar tudo, de não deixar fazer nada. Um absurdo completo. Enfim. Mas, além disso, o Paulo Guedes falou uma outra coisa também, que o pessoal lá no Paraguai não gostou muito não. Mas, olha só, foi um elogio o que ele falou. Ele pode ter escolhido mal as palavras lá. O que ele falou? Paulo Guedes falou que o Paraguai virou o Estado brasileiro rico. O que ele quer dizer com isso? Como no Paraguai a quantidade de impostos é muito menor, tem um monte de brasileiro indo para o Paraguai montar negócio lá, plantar soja lá, fazer indústria lá. E, de fato, isso está acontecendo. A gente tem visto muito isso. Aliás, é uma coisa que os próprios paraguaios se ressentem. Porque vai muito brasileiro para o Paraguai, por conta dos impostos baixos. Então, o pessoal do Paraguai não gostou. Parece que o ministro das Relações Exteriores soltou uma nota. O Paraguai é e sempre será uma nação livre, soberana e independente. E para honrar aqueles que a defenderam heroicamente ao longo de sua história, essas expressões infelizes não podem ser ignoradas. Tudo bem, realmente é meio ofensivo dizer dessa forma, mas a intenção do Paulo Guedes foi boa. Entenda, pessoal do Paraguai. A intenção que ele quis dizer é o Brasil deveria ser como o Paraguai. Deveria ter menos impostos justamente para o brasileiro não ter que ir para o Paraguai abrir negócio porque tem menos imposto lá. Dá para a gente ter menos imposto aqui no Brasil. E eu concordo. Aliás, eu acho que devia ter zero imposto em todo lugar. Foda-se, governo. Acaba com esse troço de uma vez porque não serve para nada esse negócio. Mas, enfim, foi uma intenção boa dele, mas realmente pode ter ficado meio estranho. Como eu disse, o pessoal lá no Paraguai tem isso mesmo. Muito brasileiro que vai para lá. Tem rejuízo do Paraguai que se fala português quase que como língua nativa. Enfim, é uma coisa realmente complicada, mas dá para entender o que ele quis dizer. É isso daí. Tem que acabar com o imposto mesmo. Acho que o Paulo Guedes está certo. Eu só não acredito que passe reforma tributária. Esquece. Não vai passar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.